Bom, vamos começar a nossa aulinha de hoje, vamos fazer o vestidinho bege aqui que vocês me pediram bastante, esse aqui, vamos fazer, e os materiais que nós vamos precisar para o tamanho PM, dois novelos da linha da preferência de vocês, e para o GGG3 nós vamos precisar de uma tesourinha, agulha de crochê compatível com o tex da linha que você escolher, eu vou usar a minha de 2,5 mm, uma agulha de tapeceiro depois para unir as alças atrás do vestido e alguns marcadores. Certo, pessoal? Então, vamos começar com a aulinha de hoje, que Deus nos ajude, né? Nessa nova aula. Nós vamos começar aqui, pessoal, fazendo a laçadinha inicial, né? Puxo bem, e aqui eu vou fazer um cordão de correntinhas com 180 correntinhas, isso para o tamanho PAM. Para o tamanho maior, vocês podem colocar mais 20 correntinhas, no total de 200 correntinhas. Se vocês acharem, medir na perna ou na coxa e tiver apertado, vocês podem colocar um pouco mais, sempre assim, de 10 em 10, de 20 em 20 números pares, ok? Eu vou fazer o meu cordão aqui com as minhas 180 correntinhas e já já eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu terminei aqui as minhas 180 correntinhas. Esse vestido, eu vou começar ele pela barra e vai ser circular. Eu não vou fazer como tá mandando ali o esquema. Então, a gente vai assim, ó. Você vai vir puxando o seu cordão de correntinhas, ó. Pra ficar sempre as correntinhas aqui pra cima, ó. Até chegar aqui na primeira. Opa! Escapou. Vamos de novo. Introduz a agulha aqui, segura e vai puxando, ó. O cordão de correntinhas. Até chegar aqui na primeira, ó. Não deixa ela dobrar. Introduz a minha agulha aqui na minha primeira correntinha. E aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ó, venho aqui, puxo e faço um baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E na próxima correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, na próxima correntinha, também vou fazer um ponto alto. E assim, pessoal, eu vou fazer essa carreira toda de ponto alto. Um ponto alto pra cada correntinha de base aqui. A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês, tá bom? Ó, vou preenchendo todo o meu cordão de correntinhas com pontos altos. Essa é a primeira carreira da barra. Ó, como tá ficando. Eu vou terminar a minha aqui, daqui a pouquinho eu volto. Tô terminando aqui, ó, pessoal. Minha carreirinha de ponto alto, né? Um pontinho alto pra cada correntinha da carreira de base. E aqui, meu último pontinho. Vem aqui, ó, conto uma, duas, na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Assim, eu finalizei a primeira carreirinha do vestido. Agora, eu vou começar a fazer uma carreira com esse esqueminha aqui, ó. Que é o esqueminha do vestido. Eu vou fazer na... Não vou... Eu vou fazer essa parte aqui, ó. Que vai ser a parte da barra. Por isso que aqui eu comecei com uma carreira de ponto alto. Pra aqui finalizar com um ponto alto e começar a fazer. Tá bom? Então, vamos lá começar. Aqui, pessoal, a gente vai fazer cinco correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Pulo. Um, dois, três. No quarto pontinho, eu faço um ponto alto. Um ponto baixo. Deixa eu só ver aqui, peraí. Um, dois, três, quatro. Na quinta, gente. Desculpa, não é na quarta, não. Faço cinco correntinhas. Pulo. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Por um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto da carreira de baixo, eu faço um ponto baixo. Vai ficando essas argolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto da carreira de baixo, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto baixo. E assim, eu vou percorrer pela carreira toda. A hora que eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Ó, pessoal, tô terminando aqui a minha carreirinha. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Certo? Agora, eu vou vir caminhando aqui, ó. Eu introduzo a minha agulha na correntinha, puxo e faço um baixíssimo. Introduzo a minha agulha aqui na correntinha, puxo e faço um baixíssimo. Venho até aqui ao terceiro. Aqui eu vou fazer de novo, ó. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. No intervalinho. Não, não é não, pessoal. Pera aí, desculpa. Gente, desculpa. É isso mesmo, ó. Venho caminhando aqui. No meu cordão de correntinhas aqui, ó. E faço baixíssimo até chegar na terceira correntinha. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No intervalinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no intervalinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no intervalinho e faço um ponto baixo. É que eu não fiz antes, eu tô indo pelo gráfico. Ó, vai ficando assim. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no intervalinho de correntinhas aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E assim, ó. Eu vou fazer pela volta toda. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim, ó. A gente vai fazer pela carreira toda. Hora que eu estiver acabando, eu volto de novo com vocês. Pessoal, tô terminando aqui a minha carreirinha, ó. Então, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, produzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, só duas correntinhas. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui, produzo a minha agulha aqui, puxo e faço um ponto baixo. Subo mais um, dois, três. E uma correntinha de espaço. Venho aqui, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha de espaçamento e outro ponto alto. Eu vou ficar com três pontinhos aqui, separadinhos por uma correntinha. Laçadinha na agulha, sem nenhuma correntinha que venha no próximo espaço de correntinha. E vou fazer igual. Um ponto alto, uma correntinha de separação, outro ponto alto, uma correntinha de separação e outro ponto alto. No próximo, igual. Um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto. No próximo, a gente, pra ir de uma argolinha pra outra, a gente não faz nenhuma correntinha. Laçadinha na agulha, venho na próxima argolinha e vou fazer três pontos altos, separados por uma correntinha cada um. Dois, uma correntinha e o terceiro. Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo espacinho e faço de novo. Um, uma correntinha, segundo ponto alto, uma correntinha de separação e o terceiro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo espacinho e vou fazer de novo. Um ponto alto, uma correntinha de separação, outro ponto alto, uma correntinha de separação, outro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho pro próximo. Um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto. E assim, pessoal, eu vou fazer pela volta toda. Três pontos altos dentro da argolinha aqui, dentro dessa argolinha, separadinhos por uma correntinha. E quando eu passo pro próximo, daí eu não faço nenhuma correntinha. Vou fazer só mais um aqui pra vocês verem, daí eu volto lá no finalzinho. Ó, aqui eu terminei, não faço nenhuma correntinha, dou laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Um ponto alto, uma correntinha de separação, outro ponto alto, uma correntinha de separação, outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho e faço. Um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto. Tá bom? A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Pessoal, tô terminando aqui, ó, minha carreirinha. Vou fazer meus três últimos pontos altos separados por uma correntinha, ó. Venho aqui, conto uma, duas, três, na terceira, puxo e faço um baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar aqui, ó, até esse meinho aqui, com pontinhos baixíssimos. Nós vamos fazer cinco correntinhas. Venho aqui, ó, nesse, no meio desse ponto aqui, ó, puxo e faço um ponto baixo. Nós vamos fazer de novo essa carreirinha aqui de, só de pontinhos, só de correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, nesse pontinho do meio aqui dos três pontos altos e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. E assim, eu vou fazer pela volta toda. Ó, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no pontinho aqui do meio, ó. Produzo minha agulha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, no meu pontinho e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho no terceiro aqui e faço... No terceiro não, gente, no pontinho do meio aqui, ó. E faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Tenho o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto do que é do meio aqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no pontinho do meio aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim, eu vou fazer pela volta toda. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Tô terminando aqui, ó, minha carreirinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, no pontinho do meio. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, onde eu comecei, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até a terceira correntinha aqui, ó. Com pontos baixíssimos. E aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no meio do intervalinho das correntinhas da carreira de baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, no intervalinho das correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo, ó. E aqui, praticamente, do desenho, é a última carreira. Depois, vem uma carreira de ponto alto e depois repete esse desenho de novo. Aí, se vocês quiserem ir fazendo pela saia toda esse desenho, não tem problema. Vocês podem ir fazendo também. Eu vou parar e vou continuar só com ponto alto pra ficar fechadinha e não precisar de colocar forro, né? Tô fazendo esse barrado mesmo pra dar um tchan, como um barrado na saia mesmo. Cinco correntinhas, venho aqui no intervalinho e faço. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já tô nessa carreira aqui, ó. Eu termino com uma carreira de ponto alto, certo? Agora, se vocês quiserem continuar fazendo o desenho, a sequência é essa aqui, ó. Faz mais duas de correntinhas, só os três pontinhos, mais duas ponto alto e assim vai. Eu vou parar por aqui, que eu quero isso aqui como um barrado na saia. E daqui pra cima desse ponto alto aqui, eu vou continuar fazendo só ponto alto. Até chegar mais ou menos na altura da cintura, um pouquinho mais pra baixo. Daí, eu vou fazer outra carreirinha desse desenho pra dar um charme na cintura. Mas, se vocês quiserem continuar, pode continuar. Tô terminando aqui, ó, minha carreirinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui, produzo minha agulha aqui, puxo, faço um baixíssimo. Agora, aqui, eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto. Eu subo três correntinhas. E vou colocar dentro de cada argolinha aqui, quatro pontos altos. Ó. Tá vendo? Eu já venho aqui pra próxima e coloco mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Venho pra próxima argolinha e coloco mais quatro pontos altos. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Próximo, mais quatro. E assim, ó, eu vou fazer pela carreira toda. Um, dois, três, quatro. Gente, tá tão calor aqui que a linha tá dura de correr na mão aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vem aqui pra próxima argolinha e coloco mais quatro. Olha que lindo que vai ficando. E eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu tiver acabando eu volto, tá bom? Gente, voltando aqui, eu tô colocando aqui, ó, como eu vi no esquema. Quatro pontinhos em cada argolinha, ó. Mas não é, viu, pessoal? Tem que ser colocado cinco pontinhos, porque senão não dá os 180 pontos da... Que deu igual a volta. Então, a gente tem que colocar quatro aqui dentro, ó. Um, dois, três, quatro. E um aqui em cima, ó. Porque deu 36 argolinhas minhas. Vezes cinco, dá 180 pontos. E lá tá falando pra colocar quatro. Aí vai diminuir já muito. E não pode diminuir por causa do bumbum. Ó, um, dois, três, quatro. E um aqui em cima, ó. Do pontinho baixo. Aí dá certo, viu? Vocês me perdoem de novo. Mas é que a gente vai pelo gráfico ali. E aí eu fui contar quantas argolinhas tinha, vezes quatro, não dá. Dois. Três. A gente faz quatro dentro da argolinha. E um aqui em cima, ó. Do pontinho baixo. Aí dá certinho, tá bom? Um. Dois. Três. Quatro. Eita! E um aqui em cima do pontinho baixo, ó. Assim dá certo. Um. Dois. Três. Quatro. E um aqui em cima do pontinho baixo, tá bom, pessoal? Me perdoem mais uma vez. É que eu tô fazendo direto aqui, eu não fiz nada antes. Então, tem esses errinhos aí, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, aí eu volto com vocês. Pessoal, tô terminando aqui a carreirinha, ó. Vou fazer um pontinho em cima do... Do pontinho alto da carreira de baixo. Mais quatro aqui dentro, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui eu não faço em cima porque as três correntinhas já foi contada. Uma, duas. Na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, pessoal, aqui no desenho, teria outro jogo desse desenho aqui, certo? Só que a minha nora não quer. Ela quer só esse barradinho mesmo na perna. E agora, eu já vou começar a subir aqui os pontos altos. Quem quiser, pode fazer a repetição aqui. Faz as correntinhas, ó. Que nem aqui. Mais uma carreira de correntinha, aí faz aqueles pontinhos. Eu, aqui, já vou começar a fazer meu ponto alto, ó. Subo três correntinhas. E aqui, ó. Em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer um ponto alto. Tem que ter 180 pontos nessa carreira também. Ó. E assim, eu vou fazer pela carreira toda. Na realidade, eu vou fazer mais, assim, umas três, quatro carreiras. Eu vou ver no decorrer. Aí, depois, eu vou começar a fazer uns aumentinhos de cada lado. Que é pra dar o formato do bumbum, né? Mas eu vou falando com vocês devagarzinho, ó. Eu vou fazer aqui, gente, três fileiras de pontos altos, certo? Eu vou fazer o meu aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. A hora que eu tiver na terceira, acabando a terceira carreira, eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu tô terminando aqui, ó, minha carreira de pontos altos. Já me certifiquei que deu 180 pontos. Vem aqui, eu conto. Uma, duas, na terceira correntinha, eu introduzo a minha agulha e faço um baixíssimo. Ó, finalizei a minha carreira com um ponto alto. Agora, eu vou fazer outra carreira com um ponto alto. Enquanto eu subo três correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro pontinho, logo após as correntinhas, e faço meu ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. E assim, eu vou percorrer, pessoal, pela carreira toda. Também, só com ponto alto. Quando eu terminar, venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, introduzo a agulha, faço um baixíssimo pra fechar a carreira, subo mais uma. Eu vou subir, contando com essa daqui, vou subir mais umas duas. Aí, a hora que eu tiver feito, daria cinco, mais ou menos, eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui, ó, eu já fiz minhas carreiras de aumento aqui, eu fiz três carreiras de aumento, fiz uma de aumento, uma não. Uma de aumento, uma não, uma de aumento e uma não. Então, ó, ficou bem sutil o aumento. Agora, eu vou começar a fazer uma diminuição, que eu já vou começar a subir a cintura. Eu vou fazer três carreiras de diminuição, só que essas eu não vou fazer intercalando. Eu vou fazer as três carreiras de diminuição, uma após a outra, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou ensinar vocês a fazer a diminuição agora. Bom, gente, assim, aonde vocês vão começar a fazer o aumento e as diminuições, tem que ser medindo em vocês, ou fazendo as medidas da cliente. Porque depende muito do comprimento que a pessoa vai querer, então, tem todo um fator. Esse daqui, ela quer, assim, um palmo e um pouquinho mais acima do joelho. Então, é por isso que aqui eu já vou começar a fazer a diminuição, porque já vai começar a chegar na cintura. Então, esse aqui é bem curtinho, ó. Eu vou mostrar pra vocês, em centímetros, quanto que deu. Deu certinho, 27 centímetros, ó. Tá? E em carreiras, vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis. Então, eu fiz vinte e nove carreiras de ponto alto, fazendo os três aumentos aqui, intercalados por uma carreira normal. E agora, eu vou fazer três carreiras com diminuição. Aí, depois, eu já vou começar a fazer novamente esse desenho aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Do mesmo jeito que vocês fizeram a marcação, contando os pontos da onde começa, pega a metade, põe a marcação, eu vou fazer também a mesma coisa com a diminuição. Então, nós vamos já começar a fazer a diminuição aqui, ó. Ó, eu vou subir três correntinhas, vou fazer o meu primeiro ponto alto na primeira correntinha aqui, ó, e eu não termino ele. Eu venho, dou outra laçadinha, venho no próximo, puxo e puxo. Já fiz minha primeira diminuição. Agora, eu vou seguir até a minha marcação com ponto alto em cima de ponto alto. Até eu chegar aqui, ó. A hora que eu chegar aqui, eu vou fazer igual que eu fiz aí. Eu vou fazer outra diminuição. Então, eu vou fazer minha carreirinha aqui. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês, olha, o que tá sobrando do primeiro novelo. Deu pra fazer praticamente quase que a saia toda, mas vai, vai mais, vou ter que começar o outro pra terminar a saia. Ó. Então, a gente vai fazendo aqui. Eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouquinho eu volto, olha o que eu chegar lá na marcação. Olha, eu tô chegando aqui na minha marcação, vou fazer o meu ponto alto aqui dentro, ó. Não termino ele, fico com duas laçadinhas na agulha. Dou a laçadinha, venho aqui no próximo ponto alto, puxo, fico com três, puxo tudo. Tá vendo? Fiz minha diminuição aqui, ó. Fiz uma do lado de lá e uma do lado de cá. E agora, eu sigo aqui com ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Até chegar lá do outro lado. Eu vou fazer o meu aqui. E a hora que eu estiver chegando lá do outro lado, ó, a diminuiçãozinha aqui. Dois pontinhos puxadinhos juntos. Essa é uma, é a primeira diminuição da carreira. Tá bom? Eu volto com vocês a hora que eu estiver acabando. Ó, pessoal, começando, mais um novelo. Vou fazer minha emendinha aqui, ó. Puxo bem. Puxo bem esticadinha, depois eu venho e corto a linha aí, tá? Olha, pessoal, a emendinha aqui da minha linha ficou pro lado de dentro, ó. Nem aparece que tem emenda. Viu que bacana? A gente dá uma puxadinha na hora de fazer, nem aparece. Pessoal, tô acabando aqui a minha carreira, ó. Vou fazer meu último pontinho aqui. Venho aqui, ó, na terceira correntinha. Uma, duas. Na terceira correntinha, introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas. Vou dar a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, na primeira correntinha. Faço um ponto alto, mas não termino. Fico com duas laçadinhas na agulha. Laço de novo, venho no outro pontinho, puxo. Puxo duas, fico com três, puxo duas. Fiz mais uma diminuição aqui, ó. Agora, é continuar. Ponto alto em cima de ponto alto da carreira de baixo. Ó. Até chegar na minha marcaçãozinha lá. Aí, eu faço outra diminuição. Isso aqui é pra ir acinturando. Se vocês acharem que não precisa fazer essas diminuições, ou esses aumentos, também não precisa, viu? Eu tô fazendo porque a pessoa, como eu falei, tem o bumbum avantajado e a cinturinha bem fininha. Então, eu tenho que fazer esses aumentos e essas diminuições. Mas, se vocês acharem que não tem necessidade, não precisa. Tá bom? Eu vou fazer a minha carreirinha aqui. A hora que eu chegar de novo lá na minha marcaçãozinha, eu volto. Gente, cheguei aqui onde eu fiz a diminuição da carreira de baixo. Venho aqui, ó. Laçadinha na agulha, venho neste ponto. Puxo, mas não termino. Laçadinha na agulha novamente. Venho no próximo. Puxo. Puxo dois. Fico com três. Puxo tudo. Fiz mais uma diminuição. Agora, sigo na carreira, um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo. Se vocês acharem que tem necessidade também, que nem eu falei, de não fazer, não tem problema. Ou, se vocês acham que tem necessidade de fazer mais diminuição, vocês podem fazer, viu? Fazendo igual essas que eu fiz assim, vocês podem fazer mais uma ou duas diminuição para ir acinturando mais. Eu vou continuar minha carreira aqui com pontos altos e já já eu volto com vocês. Estou chegando aqui, ó, ao final de mais uma carreira. Faço meu último pontinho alto. Conto a primeira, segunda, terceira correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Próxima carreira igual a de baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na primeira correntinha. Faço um ponto alto, mas não termino. Fico com duas laçadinhas na agulha. Dou uma laçadinha, venho no próximo ponto. Puxo dois, fico com três, puxo tudo. E assim eu vou fazendo a volta toda. Agora, é normal. Ponto alto em cima de ponto alto da carreira de baixo. Como eu falei, se vocês precisarem, também pode fazer mais diminuição. Pode fazer mais uma nesse meio, mais uma no meio da frente lá também. Só vocês contarem os pontos, colocar a marcação pra ficar certinho. Eu vou caminhar aqui com os meus pontos altos, até chegar lá na marcaçãozinha. Aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, tô chegando aqui, ó, na minha diminuição da carreira de baixo. Venho aqui, introduzo a agulha, puxo dois. Dou a laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho alto aqui, ó. Faço, puxo dois, vai ficar três na agulha. Eu puxo os três juntos. Fiz mais uma diminuição aqui. E agora, normal. Ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de baixo. Sem nenhuma diminuição. Tá? Eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Ó, pessoal, tô acabando aqui a minha carreirinha. Faço o meu último pontinho aqui. Ponto a terceira correntinha. Puxo e faço um baixíssimo. Eu fiz minhas diminuições, ó. Agora, a gente vai começar a fazer a carreira de correntinhas, ó. Faz as correntinhas, pula cinco pontinhos e vai fazendo, tá? Nós vamos começar aqui a fazer e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, aqui a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vai contar. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha da base, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Conta. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, a gente introduz a agulha, puxa e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha da carreira de baixo, a gente faz um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer toda essa volta aqui com a carreirinha de cinco correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer pela volta toda, tá? Eu vou fazer a minha aqui. A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Terminando aqui, ó. Venho aqui no meu primeiro pontinho, puxo. Faço um baixíssimo. Agora, eu venho caminhando até o meinho aqui da... Das cinco correntinhas. Com ponto baixíssimo. No terceiro aqui, ó. Eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. E assim, eu vou caminhando, ó. Fazendo a segunda carreira de cinco correntinhas. Eu vou fazer a minha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Pra gente começar a outra carreira do desenho. Tô terminando aqui, ó. A segunda carreira do desenho. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó. Na primeira argolinha de cinco correntinhas. Faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. E mais uma de espaço. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E mais um ponto alto. Agora, eu dou a laçadinha na agulha. Venho aqui no outro espacinho. Vou fazer três pontos altos. Separados por uma correntinha. O primeiro. O segundo, uma correntinha. E o terceiro. Mais um ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui na próxima. E vou fazer três pontos altos. Separados por uma correntinha. Venho aqui no próximo, ó. Não dou nenhuma... Não faço nenhuma correntinha aqui. Venho pro próximo. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo intervalinho das cinco correntinhas. Faço um ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Mais um ponto alto. Mais uma correntinha de espaçamento. E mais um ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No próximo espacinho das cinco correntinhas. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Mais um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. E mais um ponto alto. Continuando aqui. Um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Outro ponto alto. Mais uma correntinha de espaçamento. E mais um ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui pro próximo intervalinho de cinco correntinhas. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Mais um ponto alto. Outra correntinha de espaçamento. E mais um ponto alto. Próxima. Um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. E mais um ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo espacinho. E faço. Um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Outro ponto alto. E mais uma correntinha de espaçamento. E outro ponto alto. E assim, gente. Eu vou fazer pela carreira toda. Olha como que vai ficando. Tá bom? A hora que eu tiver acabando a minha carreira, eu volto. Tô terminando aqui minha última argolinha de cinco correntinhas. Um, dois. Uma correntinha de separação. E o terceiro ponto alto. Venho aqui, ó. Conto uma, duas. Na terceira, eu introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Olha como que ficou. Olha, gente. Que graça. Aqui já dava uma sainha, ó. Quem quiser fazer só a sainha e faz aqui umas duas carreirinhas de ponto alto. Fica legal. Bom, gente. Aqui, eu vou caminhar aqui, ó. No pontinho do meio, no pontinho alto do meio aqui. Vou fazer um baixíssimo. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. No pontinho do meio aqui, ó. Tem os três, não tem? Venho aqui, ó. No meio, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No do meio, tem o primeiro. Do meio, o segundo e o terceiro. No segundo, ó. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Tenho meus três pontinhos aqui. Um, dois, três. No segundo, eu introduzo minha agulha. E faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Aqui, ó. Tenho meus três pontinhos, eu venho no do meio, que é o segundo. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Deixa eu prender aqui minha linha. Quatro, cinco. Venho aqui no segundo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui no segundo, no do meio, né? Faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer pela volta toda e depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui minhas cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, no pontinho do meio onde eu comecei, puxo. Faço um baixíssimo. Agora, eu vou caminhando até lá o meio com baixíssimos. Caminho por três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Subo cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No intervalinho da cinco da carreira de baixo, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no intervalinho das cinco correntinhas da carreira de baixo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no intervalinho aqui das cinco correntinhas da carreira de baixo e faço um ponto baixo. E assim, eu vou caminhando pela volta toda. Eu vou fazer a minha aqui, pra não ficar muito extenso o vídeo. Aí, eu volto com vocês. Eu tô terminando aqui, ó. Venho aqui onde eu comecei, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas, que agora eu vou fazer a carreira de ponto alto. Gente, se vocês quiserem repetir o desenho de novo, é só vocês fazerem assim, ó. Vou só dar uma explicaçãozinha. Vocês... Cadê minha linha aqui? Vem aqui, ó. Introduz a agulha aqui, puxa, faz um ponto baixo, sobe três correntinhas e mais uma de espaçamento. Faz um ponto alto, mais uma correntinha e outro ponto alto. Aqui, ó, vocês vão seguindo o desenho. Laçadinha na agulha e vem aqui no próximo e vai fazendo tudo igual. Eu não vou fazer isso porque a pessoa não quer. Então, aqui, eu subo com três pontinhos altos, que corresponde ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha. Aqui dentro do intervalinho das cinco correntinhas, eu vou colocar quatro. Quatro. E aqui, eu coloco mais um. No pontinho baixo. Dentro do intervalinho, eu coloco quatro. Uma, duas, três, quatro. E em cima do pontinho baixo, mais um. E assim, ó, eu vou fazer pela volta toda. Tá bom? Eu acho até que ficaria mais bonito fazer mais uma carreira desse desenho. Mas a pessoa não quer, mesmo que vá colocar fogo, não quer muito aberto. Então, a gente vai fazer do jeito que a pessoa quer, né? Um. Dois. 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 Três. Quatro. E um em cima do ponto baixo. Assim. Tá bom? Ó, vocês... Eu vou fazendo o meu aqui, e a hora que eu tiver acabando, chegando aqui, eu volto. Pessoal, tô terminando aqui, ó. E aqui dentro do último, eu faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Ó. Aqui, como eu comecei já fazendo as três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, eu venho aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, gente, eu vou subir essa parte até chegar embaixo do braço. Tá certo? Estudo em ponto alto. A hora que eu estiver chegando, que eu vi que tá numa altura legal, embaixo do braço, daí eu volto com vocês, tá bom? Olha como que ficou a barra. Aqui a partinha da cintura, ó. Aqui que eu falo pra vocês, mais uma carreirinha de ponto alto, fica bacana pra uma sainha também, né? Aí, pode fazer a blusinha separada, em vez de fazer vestido, fazer um cropped pra usar, também fica legal. Então, eu vou fazer a minha aqui, até chegar na altura, assim, que dê, que eu vejo que tá legal embaixo do braço e tal, aí eu volto com vocês pra ensinar a fazer o decote, tá bom? Até lá, então. Olha, voltando aqui, então eu fiz essa parte do desenho aqui, ela vai ficar mais ou menos um pouquinho pra baixo da cintura, que foi o que a pessoa quis, certo? E aqui, ó, gente, eu comecei a subir o corpinho, só que a pessoa que eu tô fazendo, ela é muito magra nessa parte de cima. Então, eu tive que fazer uma diminuição aqui gigantesca, que eu acho que pra vocês não tem necessidade de fazer isso, só se vocês forem bem magrinhas mesmo, como é essa pessoa que vai usar. Então, aqui, ó, eu subi os pontos normais até aqui, ó. Aqui, eu já comecei a fazer algumas diminuições, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra. E eu fui contando de 15 em 15 pontos, daí eu fazia uma diminuição. Essa parte aqui é ponto alto também, ele tá mais abertinho aqui, porque ela foi provar. E só entra por cima mesmo, mas tá certinho nela. Aí, eu fiz essa parte toda aqui, ó, com diminuição. Dá até pra vocês verem, ó, que o ponto tá mais abertinho. E daí, daqui pra cima, eu subi normal. Não fiz mais aumento, não fiz diminuição, não fiz nada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer o decote. Então, eu contei quantos pontos eu tinha, né? Dividi a metade, pus um marcador aqui. E um aqui na frente, que eu vou fazer o decote V pra subir. E atrás, como não vai ter nada, e vai sair a alça cruzada aqui atrás, então, vai ser o decote só na frente. Então, eu vou fazer os dois decotes com vocês, tá? Olha como que vai ser a alcinha aqui atrás. Tá vendo? Vai ser cruzada. E ela quer assim mesmo. Então, é assim que eu vou fazer. Tá? Vamos começar, então, a fazer o decote. Deixa eu contar com vocês aqui, quantas carreiras deu o meu corpinho. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Uma. Deixa eu pôr mais pra cá. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Deu vinte e três carreiras a minha, tá? Eu fiz, arrematei o fio aqui, e agora eu vou começar a fazer aqui, o meu decote, ó. Eu vou pegar minha linha, vou introduzir aqui, ó, nesse ponto, a partir do que eu marquei. Vou puxar, vou dar meus dois nozinhos, que é assim que eu gosto de fazer. Ó. Vou pôr a linha aqui já pra ir escondendo. Vou introduzir minha agulha no ponto que eu fiz o nó, vou puxar, e vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou no meu próximo pontinho aqui, ó, vou fazer outro ponto alto. Vou aqui no próximo e faço outro ponto alto. Vou aqui no próximo e faço outro ponto alto. E assim eu vou fazer até chegar aqui nesse marcador. Daí eu volto com vocês. Ó, pessoal, tô chegando aqui perto do meu marcador. Falta dois pontinhos. O que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto alto, não vou acabar. No próximo aqui, eu coloco, puxo duas, fico com três, puxo as três. Aqui, eu já fiz minha primeira diminuição para o decote. Aqui, eu não fiz nada, porque eu fiz normal. Viro meu trabalhinho. Agora, a gente vai trabalhar em carreirinhas de vai e vem. Aqui, ó, no primeiro pontinho, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar, e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui no próximo, vou introduzir minha agulha, vou puxar, vou fazer três correntinhas. Ó, uma, duas, três. Laçadinha na agulha e vou continuar agora aqui. Aqui, ó, eu fiz uma diminuição. Certo? Gente, aqui é... Peraí, eu errei aqui. Não é ponto baixo. Aqui não é ponto baixo, não, tá? Peraí. Aqui, a gente vai virar o trabalhinho. Eu vou introduzir minha agulha aqui no primeiro pontinho e vou fazer um baixíssimo. Desculpa, viu, gente? Aqui também, ó, puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. Agora sim, eu vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Vou fazer de novo para vocês verem, para não ter... Erro. Ó, aqui é a primeira carreirinha. Vou fazer de novo a diminuição, porque eu acho que ficou meio baixo aqui o vídeo. Laçadinha na agulha, eu faço meu primeiro ponto alto e não termino, fico com duas laçadinhas. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui, puxo, puxo duas laçadinhas, fico com três, puxo as três. Vou virar o meu trabalhinho, eu venho aqui no primeiro pontinho, ó, da carreira, puxo e vou fazer um baixíssimo. Venho aqui no próximo também, eu puxo e faço um baixíssimo. Agora sim, eu subo três correntinhas. E vou fazer até chegar lá do outro lado. Aqui eu fiz uma diminuição, que vai ficar na parte de baixo do braço. E assim, ó, eu vou caminhando até chegar aqui faltando dois pontinhos, aí eu volto com vocês. Ó, retornando aqui, tá faltando dois pontos, o ponto normal e o ponto que é as três correntinhas. Eu venho aqui no ponto normal, faço um ponto alto. No das correntinhas, eu não faço nada. Eu vou virar o meu trabalhinho, venho aqui de novo no meu primeiro pontinho, puxo e faço um baixíssimo. Vou aqui no segundo, puxo e faço um baixíssimo. Agora eu subo três correntinhas, laçadinha na agulha e vou caminhando com pontos altos em cada ponto alto da carreira de baixo. Agora que eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Gente, eu tô chegando aqui, ó, no pontinho. Ó, eu tenho o meu ponto normal e o ponto das três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho e faço o meu último ponto normal. No que é das correntinhas, eu não faço. Não, já tá diminuindo. Viro o meu trabalhinho, venho aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo. Ó. É meio complicadinho, mas... Venho no segundo, faço mais um baixíssimo. Subo três correntinhas e vou caminhando aqui, ó. Eu vou fazer o meu aqui daqui a pouco. Ó, pessoal, tô chegando aqui no finzinho. De novo, ó. Tenho o meu pontinho alto aqui e tenho as três correntinhas. Eu trabalho até o ponto alto normal. Tá? Vou deixando as correntinhas de lado. Viro o meu trabalhinho. Introduzo a agulha. Pera aí, deixa eu virar. Viro o meu trabalhinho. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho, introduzo minha agulha e faço um baixíssimo. Seguro aqui, ó. É meio complicadinho aqui. No segundo também, puxo e faço um baixíssimo. Essa é a minha diminuição de um ponto de cada lado. Subo três correntinhas e agora normal. Ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Vou fazer o meu aqui e já volto. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu tenho o meu ponto alto e as três correntinhas. Eu vou aqui no pontinho alto e faço o meu último ponto alto. Viro o meu trabalhinho. Primeiro pontinho. Eu introduzo minha agulha aqui. Faço um baixíssimo. Venho aqui no segundo. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um baixíssimo também. Subo três correntinhas. Essa linha aqui é ruim, viu? Uma, duas, três. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira. Eu vou fazer o meu aqui. E já volto. Ó, pessoal. Cheguei aqui no meu último ponto alto da carreira. Deixei a correntinha aqui sem fazer. Viro de novo, ó. Introduzo aqui minha agulha no primeiro pontinho alto. Aqui, ó. Puxo. E vou fazer um baixíssimo. No segundo também. No segundo também. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. E agora é normal. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Eu vou fazer o meu aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Cheguei aqui, ó. No último ponto alto normal. E a correntinha eu deixo sem fazer. Viro o meu trabalhinho. Então, introduzo minha agulha aqui no meu primeiro pontinho. Na correntinha do pontinho aqui alto, ó. Puxo e vou fazer um baixíssimo. No segundo, a mesma coisa, ó. Subo três correntinhas. E agora aqui o caminho normal, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Certo. Certo. Ó, aqui tem os dois pontinhos, o pontinho alto normal, as correntinhas, venho no último pontinho alto normal, puxo e faço um ponto alto. Vou virar meu trabalhinho, venho aqui, ó, introduzo a minha agulha no primeiro ponto alto na correntinha, né, puxo e vou fazer um baixíssimo aqui. Põe no segundo aqui e também faço um baixíssimo. Aqui eu subo três correntinhas e um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Ó, tô chegando no último ponto alto normal, ó, esse aqui não, esse aqui é o último, ó, e tem a correntinha. Introduzo a minha agulha aqui, faço o meu último ponto alto, viro o meu trabalhinho, deixa eu virar direito, gente, senão fica feio, olha, ó. Aqui, venho aqui, ó, introduzo a minha agulha aqui no primeiro, primeira correntinha aqui do ponto alto, puxo, faço um baixíssimo. Venho no segundo, puxo e faço um baixíssimo, subo três correntinhas e ponto alto em cima do ponto alto. Ó, pessoal, acabei aqui, ó, ficam as correntinhas sem fazer. Aqui eu tô com dois, quatro, seis, oito pontos altos. Viro. Deixa eu virar do outro lado assim, mais fácil. Vem aqui, ó, introduzo a minha agulha no primeiro ponto alto da carreira, puxo, baixíssimo. Esse comecinho aqui é durinho de fazer, viu, gente? Pera aí. Deixa eu virar do outro lado aqui, ó, puxo, seguro aqui, faço um baixíssimo. Venho no segundo, puxo, faço um baixíssimo e subo três correntinhas. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Ó, vim aqui no meu último pontinho alto. Ó, eu tinha oito, agora eu fiquei com dois, quatro, seis pontinhos. Tá vendo? Agora aqui, eu viro o meu trabalhinho, vou fazer igual. Primeiro pontinho aqui, puxo, faço um baixíssimo. No segundo também. Subo três correntinhas. Vou fazer meu segundo pontinho. Meu terceiro pontinho. E meu quarto pontinho. Agora, gente, daqui pra frente, a alcinha vai ser seguindo esses quatro pontos altos. Então, agora eu não vou fazer nenhuma diminuição mais. Vou fazer três pontos altos. Viro o trabalhinho. Vem aqui, ó, a correntinha equivale ao primeiro ponto alto. Vem aqui no segundo. No terceiro. E agora que eu tenho a correntinha, eu introduzo minha agulha aqui. E faço um ponto alto. E assim eu vou fazer até eu ver que é a altura de chegar aqui atrás, ó. Tá bom. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês pra vocês verem. Olha, pessoal, já fiz a alcinha, né? Não sei se ela vai querer assim ou cruzada, ó. Tá vendo como que vai ficando? Aí, vocês têm que ir fazendo e medindo na pessoa. E se for cruzada, tem que fazer um pouco maior. Se for... Assim, retinha, aí o tamanho é menor. Tá? Agora aqui, ó. Eu vou fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas... Seis correntinhas. Vou virar meu trabalhinho. Vou vir aqui, ó. E vou fazer um baixíssimo. Sabe por quê, gente? Aqui, ó. Eu vou colocar pra encaixar um botão. Um botão de madeira. Tanto aqui, como aqui. Se quiser cruzar, ó. Então, eu vou fazer aqui na hora do acabamento. Eu termino aqui com um pontinho baixo. Ou eu vou ver se dá pra fazer o pontinho do acabamento que eu vou colocar. Mas eu vou terminar aqui, ó. Eu vou pôr um botão de madeira aqui. Aí, vocês têm que ver também, pra fazer o número de correntinhas, o tamanho do botão que vocês vão colocar. Eu tô fazendo aqui, assim. Eu tô fazendo aqui, ó. Com seis pontinhos. Só pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Mas depois que eu comprar o botão mesmo, que eu vou ver... Ó, eu até tenho um aqui, ó. Eu vou ficar assim. Esse aqui passa. Tá vendo? Passa bem. O tamanho tá bom, com seis correntinhas. E... Deixa eu pegar minha fita métrica. Pra mostrar pra vocês quanto tem esse botão. Ele tem mais ou menos aproximadamente dois centímetros. Aqui eu não tenho outro. Se eu tivesse, eu já ia colocar esse mesmo. Mas eu vou levar esse aqui de amostra onde eu comprei. Pra ver se eu encontro. Olha a frente como que ficou. Tá vendo? Vamos contar aqui quantas carreirinhas eu fiz com quatro pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e 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 Porque ela dá uma esticadinha. Então, vamos começar a fazer o outro lado do decote. Gente, eu comecei fazendo o decote daqui pro centro. Agora, eu vou começar do centro até aqui, tá? E eu tenho que fazer o número de pontos que eu fiz nesse daqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. E aqui eu fiz a diminuição. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu vou tirar o meu marcador aqui. E eu vou introduzir minha agulhinha. Aqui no mesmo lugarzinho, ó, que eu terminei, eu vou começar. Vou fazer meus dois nozinhos. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo, puxo. E eu vou puxar tudo junto aqui, ó. Tá? Pra ficar igual ali. Agora, que eu vou fazer. Isso. Olha, pessoal, tá vendo? Aqui fica o Vzinho. Agora, eu vou caminhar. Deixa eu fazer de novo aqui, pra que vocês não... Não fiquei em dúvidas. Deixa eu tirar a minha linha que ficou aqui. Ó, eu subi três correntinhas. Uma, duas. Retornando aqui, desculpa que meu celular acabou a... O espaço dele. Ó, eu fiz as três correntinhas. Mais dou a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No segundo pontinho. Puxo. E aqui, ó. Eu fiquei com três laçadas. Eu vou puxar as três juntas, ó. Que é pra ficar igual aqui. Agora, eu vou caminhando aqui, ó. Com pontos. Com ponto alto. Em cima de cada ponto alto da carreira de base. Até chegar lá do outro lado. Até chegar aqui, ó. Eu vou fazer o meu aqui. E a hora que eu estiver chegando lá no finzinho, eu volto. Aqui, ó. Vou fazer o meu último pontinho. Tá? Viro o meu trabalhinho. Introduzo a agulha aqui. Faço um baixíssimo. Venho aqui no próximo. Um baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui eu vou caminhando, ó. Com ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Até chegar aqui no finalzinho, ó. Chegou aqui no finalzinho. Eu vou trabalhar até o último ponto alto. A correntinha eu deixo sem trabalhar. Eu vou fazer o meu aqui e já já eu volto. Tô chegando aqui no finalzinho de novo, ó. Faço até o... Aqui eu não faço, ó, gente. Ficou... Aqueles dois que eu puxei junto, eu não faço. Eu viro o meu trabalhinho. Venho aqui, ó. Produzo a agulha no primeiro. Faço um baixíssimo. No segundo, um baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou caminhando até lá de novo. Bom, gente. Estou chegando aqui no final, ó. Faço até o meu último pontinho alto aqui. A correntinha eu deixo sem fazer. Viro. No primeiro aqui eu puxo e faço um baixíssimo. No segundo também. Subo minhas três correntinhas. E aqui eu vou caminhando. Gente, agora vai ser tudo igual ao outro lado. Eu acho que não tem necessidade de ficar gravando, certo? Porque senão vai ficar muito extenso o vídeo e vocês têm a possibilidade de voltar o vídeo pra ver como que vai fazendo, mas não tem erro. O que é sempre fazendo de cada lado uma diminuição. Tudo isso vai depender... O tamanho que vai ficar isso aqui vai depender do tamanho que vocês fizerem o vestido, né? Vocês têm que medir quantos pontos tem a volta toda, dividir ao meio e depois pra fazer o decote da frente, dividir ao meio de novo. E aí, começar a fazer. E aí, começar a fazer. Trabalhar vai e vem. Fazer a alcinha. Aí, eu vou fazer a minha aqui. Aí, depois, quando eu for começar a fazer os detalhes... Ó, cheguei aqui no meu último ponto alto e tenho a correntinha. Faço até o ponto alto. Daí, eu viro e eu continuo. Na hora que eu for fazer o acabamentinho, eu volto com vocês, tá bom? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora o acabamentinho que eu vou dar aqui no vestido. Vou começar pela barra, porque a parte de cima ainda eu tenho que medir na pessoa. Então, ó, eu introduzi minha linha aqui. Agora, eu introduzo minha agulha, puxo. Vou fazer três correntinhas. E no mesmo local, eu vou pôr mais dois pontos altos. Eu conto a partir deste. Um, dois, três. No quarto, eu introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Faço uma, duas, três. Venho aqui no mesmo, a correntinha faço. Mais um ponto alto e mais um ponto alto. Venho aqui, eu conto. Uma, duas, três. Na quarta, eu introduzo minha agulha e faço um baixíssimo. Uma, duas, três. Aqui, no mesmo correntinha, eu introduzo a agulha e faço mais dois pontos altos. Gente, deixa eu puxar minha linha aqui, que tá. Aí, eu venho e conto aqui. Um, dois, três. No quarto, eu introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. E aí, vai ser esse acabamentinho que eu vou fazer no vestido todo. Eu conto, um, dois, três. No quarto, eu introduzo a minha agulha e faço um baixíssimo. Três. Venho aqui e conto. Um, dois, três. No quarto, eu introduzo a minha agulha e faço um baixíssimo. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. E vou fazer no vestido todo. A hora que eu tiver com ele prontinho, eu volto a mostrar pra vocês, ok? Olha, eu já fiz aqui o acabamento na parte de baixo da saia. Olha que lindo que ficou. Ó. Agora, a gente vai fazer aqui no decote. Eu vou começar aqui, ó, embaixo do braço. Vou pegar a minha linha, vou introduzir aqui numa das correntinhas, vou puxar. Vou fazer o meu nozinho inicial com duas... Dois nozinhos, né? Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou puxar, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E no mesmo espacinho, eu vou colocar mais dois pontos altos. Um, dois. Venho aqui, ó, no buraquinho do ponto alto aqui, ó. Tenho o ponto alto aqui, ó. Eu venho aqui, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. No mesmo buraquinho, eu faço mais dois pontos altos, que fica a correntinha equivalente a um ponto. Mais dois, ficam três pontos. Venho aqui, ó, no buraquinho do ponto alto aqui, ó. Faço um ponto baixo. Três correntinhas, laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugarzinho aqui, ó. Faço mais... Opa! Faço mais dois pontos altos. Ixi, tá enroscando aqui. Um. E dois. Vem aqui, ó, no buraquinho do ponto alto. Ó, como que vai ficando bonitinho. Vai dando um acabamento bacana. Se vocês quiserem fazer outro também, o picôzinho, pode fazer também. Eu acho que fica muito bonitinho. Vem aqui, ó. Três correntinhas. E mais dois pontinhos altos no mesmo lugar. Vem aqui. E assim, eu vou fazer pela volta toda. Eu vou fazer o meu aqui, até chegar aqui, pra eu me mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Aí, daqui a pouquinho eu volto. Olha, pessoal, aqui, começa a alcinha, ó. Tá vendo? Só que aqui na alcinha, eu vou fazer pontinhos baixos só. Ó, cada ponto alto, você coloca um ponto baixo. Dentro aqui do... Da onde acaba o ponto também, ó. Aqui, ó, nessa junçãozinha, também vocês colocam um pontinho baixo. Eu resolvi fazer assim, porque ela não quer a alça muito grossa. E com o detalhezinho, ia ficar um pouquinho grossa. Então, eu resolvi caminhar aqui só com pontinhos baixos. Nada impede de vocês seguirem com esse ponto aqui. Tá bom? Olha como que vai ficar bonitinho. Fica bonito também, assim. Ó, tô chegando aqui na argolinha que eu fiz. Venho aqui e faço tudo ponto baixo, ó. Vou circulando a argolinha, tudo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Ó, aqui é onde vai meu botãozinho. Venho aqui e vou fazendo, normal. Vou caminhando com ponto baixo até terminar a alcinha. A hora que eu terminar, que eu tiver terminando a alcinha, eu volto aqui com vocês. Olha, pessoal, tô chegando aqui pra começar a parte da frente do decote. Eu faço meu último pontinho baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó. Mesmo lugarzinho. Mesmo lugarzinho aqui, ó. Faço meus três pontos, venho aqui e aí, continuo assim. Acho que tem que ser mais pra baixo, que tem que ficar igual aqui, ó. É, daqui pra baixo, ó. Uma, duas, três. Venho no mesmo buraquinho e faço mais dois pontos altos. Venho no pontinho alto aqui e introduzo a minha agulha nele. Agora sim, fica certinho. Três correntinhas. No mesmo lugar, mais dois pontos altos. Venho aqui, ó. E assim eu vou fazendo pela volta toda. Eu vou terminar o vestido, vou colocar os botões, tudo certinho. Aí, depois eu venho mostrar pra vocês ele prontinho, tá bom? Gente, olha como ficou lindo o decote. Eu tô arrastando assim, ó, pra vocês verem. Ai, eu amei. Achei que ficou tão lindo. Olha as costas. Aqui eu vou trançar, né? Vai ser trançado assim. Eu amei o resultado, pessoal. Agora eu vou comprar o botãozinho pra colocar, porque eu não tenho, só tenho um aqui. E depois eu volto pra mostrar a foto pra vocês dele prontinho. Gente, quem gostou, deixa um joinha aí pra mim no canal, se inscrevam, pra dar força aí pra mim, pra mim continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Ative o sininho aí do lado, ativando o sininho, o YouTube avisa vocês a hora que eu postar vídeo novo. E eu agradeço a Deus por mais essa videoaula e agradeço a todos vocês que são inscritos aí no meu canal. Que Deus abençoe a vida de todos e a família de todos. Um beijo. Até a próxima aula. Detalhes da barra do vestido. Aqui é tudo ponto alto. Aqui um pouco abaixo da cintura, mais detalhe. E a parte de cima, com a alcinha que vai cruzar atrás. E aí 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 E aí